Música Deixou que ele viesse aqui? É o Cauã Raimond, o Raimond pode vir, Cauã Música Você é o Cauã? Sou eu E por que você ganhou esse troféu como o melhor ator de 2008 Disputando com o Fagundes, com o Murilo Benício, por quê? Eu acho que porque eu tive a sorte de cair numa grande novela De João Manuel Carneiro, A Favorita E também ter sido dirigido pelo Ricardo Hodgson, foi muito bom E era um papel que tem papéis que encaixam perfeitamente no ator E que protagonista você fez? Eu não fiz um protagonista, eu fiz um personagem, como diria, um bom coadjuvante Que vai subindo na trama, crescendo Papel de mal ou papel de bom? Ambíguo O que é ambíguo? São os dois Ah, são os dois Você tem uma aparência assim, é muito formal Olha, 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 é muito formal Deve fazer vilão em novela, não Galã Ah é? Você tá nervoso hoje? Por que vilão? Eu tô nervoso de se conhecer, cara Você tá aqui me sacaneando Eu sabia que eu deixava as mulheres nervosas Mas os Galã, não Mas, quer dizer que ele tá nervoso? Tô nervoso, você é uma lenda, não é? Hein? Uma lenda, né? Da televisão brasileira Ah, eu sou uma lenda Eu acho que eu já sou um ermitão, não é? Mas uma lenda Mas, ô, Cauã, de onde é que veio esse nome, Cauã? Cauã é um nome indígena, Tupi-Gurani Também pode ser... É seu mesmo? É meu, é E você nasceu aí no Rio, em São Paulo? Nasci no Rio No Rio, é Carioca? No Rio, em São Paulo Da Gávea Todo mundo é da Gávea depois do túnel Depois do túnel? É, eu acho que é antes do túnel Antes do túnel É, porque no meu tempo era tudo a rua do Senado, lavradinho Tudo depois do túnel Válidos, é, lá de cá Tô te falando que você é uma lenda Mas antes de você, antes de você entrar na Globo como galã Você fazia o quê? Eu era modelo Modelo? Modelo Não é, rapaz? Modelo não é profissão Pô, mas você não gosta muito de mim Modelo que você vai pra lá e vem pra cá Vai pra lá e vem pra cá E ganha alguma coisa pra vir pra lá e pra cá Ganha muito pouco, Silvio Deixa eu mostrar o quê que é E aí Tchau E aí E aí E aí Obrigado.